A 15ª Semana da Floresta em Montejunto foi este ano dedicada à lenda do Homem das Neves. Fátima Paz, Vice-Presidente da Câmara, faz o balanço da atividade que envolveu o pré-escolar e o primeiro ciclo. O balanço, de uma forma geral, pela apreciação que tem sido feita pelas professoras e pelos alunos, é bastante satisfatório. Estou muito satisfeitos porque, efetivamente, este ano voltámos a fazer uma recriação histórica, a lenda do Homem das Neves. Há dois anos atrás, ou seja, em 2013, também tínhamos feito a última recriação. Depois, em 2014, fizemos, no fundo, uma atividade muito diferente, porque tínhamos o percurso da biodiversidade e foi uma oportunidade também de lhes dar a conhecer este espaço esplêndido natural da nossa serra. O ano passado, aproveitámos para fazer desafios, no fundo, desafios que nos outros 13 anos foram realizados e que os alunos manifestaram grande interesse. Este ano, voltámos a fazer a recriação e, penso, de maneira geral, está a ser de grande agrado toda a gente e é para continuar. Que, efetivamente, queremos que esta semana se mantenha, que os alunos venham até à ACR, que possam desfrutar deste magnífico espaço natural e que possam também perceber como é que o devem preservar e dar continuidade ao uso habitual do mesmo. Esta recriação conta com a prata da casa, aqui na realização? É verdade. A Semana da Floresta, efetivamente, tem sido realizada com o trabalho dos nossos funcionários e, este ano, mais uma vez, o grande empenho e a colaboração de todos, com também alguns colaboradores e a APAS Floresta. Eu quero aqui referir, efetivamente, e fazer um agradecimento sincero a todos eles, porque, efetivamente, só é possível, não chegam só os alunos, é possível um grande grupo de colaboradores anteciparem todo o projeto para que, efetivamente, na semana que nós prevemos realizar a atividade, tudo corra o melhor possível. Tchau, tchau. Tchau, tchau.